Aqui tem um bando de louco, louco forte em Coríntios! Fala Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 17 de junho de 2020, eu sou Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 28 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Nós hoje estamos retomando aqui os trabalhos do Olheiro da Fiel, trazendo pra você as principais notícias, os principais acontecimentos do Esporte Clube Corinthians Paulista durante essa quarentena, com o nosso já consagrado News Semanal. Estamos de volta, Fiel, então fica ligado aí e não perca que tem muita novidade. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo! Lembrando, Fiel, nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, como vocês já sabem. Também estamos presentes no iTunes, no Deezer e na maioria dos players de podcasts espalhados pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então, se você ainda não seguiu a gente ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Procure-nos lá sempre Olheiro da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. Aproveite aí essa quarentena pra se inteirar do que está acontecendo no Corinthians e pra isso basta sintonizar no Olheiro da Fiel, o podcast mais corintiano do mundo! Pois é, Fiel, que saudade de estar aqui com vocês no canal do Olheiro da Fiel. Nós tivemos aí uma pausa durante a quarentena pra replanejamento, mas estamos de volta com força total, cheios de gás, prontos pra compensarem o tempo que nós ficamos ausentes. Então já vamos começar aí com as últimas do Coringão. Como todos já devem saber, o Corinthians está num momento bem delicado financeiramente. O Timão já vinha em maus lençóis antes mesmo de tudo isso, da paralisação, do coronavírus e tudo mais, por conta de algumas dívidas, de empréstimos, entre outras coisas. E é claro que esse tempo todo, sem as atividades esportivas e demais do Coringão, só poderiam ser ainda mais prejudiciais pros cofres da instituição. Além disso tudo, pintaram recentemente alguns processos de ex-jogadores, como Paulo André, o Juscelê e o último, e mais engraçado, é o do Jônatas. De forma resumida, tá todo mundo querendo tirar uma lasquinha aí do Coringão. E parece que aproveitaram a quarentena pra fazer isso, né? Que beleza. Mesmo com tudo isso, na última terça-feira, o diretor de futebol do William Monteiro deu uma entrevista explicando um pouco dessa situação do Corinthians e minimizou toda a situação. Ele diz que por se tratar do Corinthians, tudo fica maior na mídia e que a situação não é tão desesperadora como está sendo colocada. Inclusive, ele diz que o Corinthians vai pagar tudo que deve, não vai ser punido pela FIFA ou por quem quer que seja, como foi noticiado aí, e que a fiel torcida corintiana pode ficar tranquila. Bom, o que podemos esperar com tudo isso é que, de fato, as coisas se acertem e que a diretoria faça o seu trabalho e encontre uma saída pra essa situação. De qualquer forma, vamos ficar atentos, né, fiel? Um olho no peixe e outro no gato. Por outro lado, a expectativa de ver o time lá em campo segue grande por parte de todos nós, é claro. Algumas mudanças no time aí já ocorreram, outras vão ocorrer, mas o fato é só um. Quando as condições forem propícias, quando estiver tudo segurado pra que o futebol possa voltar, oferecendo o mínimo de condições pros atletas e pra todos os envolvidos, nós estaremos aqui, apoiando o timão como sempre aconteceu, nas boas e nas más, cantando até o último segundo. Quem aí tá com saudade de sofrer com o Coringão em campo? Deixa aí o seu like e comenta aqui embaixo qual a sua maior saudade, além de gritar gol, é claro. E é isso aí, fiel. Esse foi o episódio número 28 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o Mio Semanal, trazendo um resumo bem sucinto, porém objetivo desse tempo aí do timão, do que tá rolando na quarentena. Nós aqui do Olheiro da Fiel estamos retomando as atividades, então nós vamos voltar com absolutamente tudo sobre o Coringão, trazendo pra você as informações, as notícias, muita resenha, tem quadros novos aí pra gente matar um pouco a saudade do Corinthians em campo, e muitas outras novidades. Segue a gente pra não perder nada disso, nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Olheiro da Fiel, e claro, acompanha a gente no YouTube no seu player preferido de podcast, Spotify, iTunes, Deezer e todos os outros mais que você preferir pela web. Como bons corintianos, estamos em todo lugar. Logo logo tem mais, fiel, então aquela boa e velha resenha, as notícias do timão, pré e pós partida, embora ainda sem previsão de retorno aos meus amados, mas aqui também com um conteúdo pra você amenizar a saudade do timão em campo durante essa quarentena. Fiquem ligados e não percam nada, eu sou Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel, muito obrigado e vai Corinthians! Vamos, vamos para a bifincha! É esse jogo! É esse lugar! Vamos!